E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, arroba o seu lugar, deixa se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora! Aconteceu, porque manda decorada, agora quem não quer sou eu, é só o Jorge, é a cima que ele manda, atende essa demanda, cês sabem eu tô na comanda, eu tô na batalha pra ganhar a folhinha, já esse cara aqui quer conquistar as burguesinhas, faço ataque, completo, papo reto e vou pisar em você como se fosse um inseto. Eu não sou um inseto, só que ele sente a dor, me julgou de inseto e encontrou um predador, aí fica difícil, esse daqui é o vacino, seu Jorge, eu espanco essa mina no condomínio, então fica difícil pra você bater, você bota seu rosto, eu pude perceber, realmente desafiei, agora se acemene, bota calos maiores pra viver em presença dele, tem que entender como que é a vida pra mostrar, Eu tenho coração, também tenho meu lugar, eu esperava mais, só que ele deu uma cada, seu Jorge, eu escuto nas batalhas da quebrada, aí vai ficar difícil, esse é o linkete, a mesma vida que eu falar, a polo e falar poquete, só que eu não falo isso, pois vim como um cometa, eu não sou um poquete com rimas de outro planeta. 3, 2, 1 Já começo logo o aquecimento, vou fazendo freestyle, cê sabe que agora você vai ver o movimento, eu vou movimentando, você sabe o que eu faço, eu te deixo de lado, movimento que é 30 segundos, mas hoje eu passo tipo um 4x4, acelero, mano, sabe que eu passo tipo um 4x4, só um jipe renegade, põe no meu quarto, já me senti renegado, mas agora já não tem desse jeito, meu mano, já me senti renegado, mas quando eu vim pra batalha de rima, aqui na Ana Rosa, me senti amado, mas você não, você nunca que vai se sentir amável, porque eu vou matar você, tipo um herói da Marvel, tipo um herói da Marvel, mano, essa disciplina, ele é o cara que tenta ser herói da Marvel, não consegue nem ser o herói da rima, então agora eu vou bater, ele entendeu que a rima é exata, ele atropela no 4x4, eu sou um 3 bala, cê na nota placa, ó, me vou matar de matar, sinceramente, desimprovisado, também no fundo desse meu quarto, eu me senti renegado, E você falou que o Ana Rosa é o que tem te estabilizado, antigamente eu era renegado, hoje eu sou acolhido e também aclomado, é, e quando a cara não chega, eu me rimando, mano, eu vou mostrar, eu sei que você pode ser um jipe, mas essa terra não vai atravessar, ele é um jipe, eu vou dizer, essa daqui é disciplina, é muito fácil ser jipe com paz, difícil é ser um jaya com rima. Então é isso, 3, 1, 3! Não, não me acho um Deus, só que ainda tô raiz Eu tô abaixo de Deus, mas acima dos MCs Primeiro ele falou que Deus escreveu meu destino Que eu não ia ganhar e que não tava sorrindo Tá amarrado em nome de Jesus e do seu cado Falso testemunho ao Valdomiro Santiago Por isso você fala, não é sujeito homem Não usa Jesus pra querer exaltar seu nome Realmente, tá amarrado em nome de quem já nasceu Em nome de Jesus e do que ele escreveu Tá amarrado em nome dele, isso você entendeu Tá escrito nas estrelas, então vai reclamar com Deus Pou, 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 pou Eu me sinto tranquilo e atiro Por isso que escuto essa parada e agora eu miro Na ideia eu nunca retiro É o bigão virar o mic e hoje cê apoia até cê volta a Lino Tipo o Stout Lino, cê sabe, não esqueça É um ratinho, um skatista com shape na sua cabeça Só que você sabe que desdobra a manobra Já que é um rato, skatista, você perdi pra essa cobra que rasteja no chão Por isso que essa visão Só que você não me confunde, que eu não sou verminão Botou muito massa pra leão e ser dentro da minha sabana Porque eu sou yoga e minha mãe leou a baiana Então agora se engana Já que sei que é um freestyle, o meu é foda, então aqui não reclama Big Mike, cê sabe que eu te guardo no bolso Então manda sua cima, então cortei seu pescoço Sua mãe leou a baiana, você é o leão baiano Eu sou o tigre porque a garota cê desceu pelo cano É por isso que eu tô te falando De rato eu viro rato, a tua e sua cabeça eu já tô dominando Eu já tô tranquilando, eu já tô controlando E não é pela batalha, pelo view ou pelos fãs Você falou que é o rato skatista Pode ver que eu tenho mais de mil impremiações lá da fãs Então tô preparado, de big o rap sabe Até na sua mente eu vou fazer um health cap E literalmente, cê não veio de toco bucket Quando encaixa o skate na sua mente fez o crunket Tá vendo só como é fácil Fazer isso defendo uma área igualzinho o Cássio Você é a cobra que rasteja E eu sou o barco que vai à distância Não fica a mar e veleja O melhor que você é a cobra Encontrou sua espécie Porque infelizmente quando a cobra vira o verme Ela mesmo apodrece Eu vou fazer assim Porque teu nome é diminutivo E termina com M igualmente ao teu fim Pois o teu freestyle não tem seguido Por isso que eu sou um cara contente O seu nome termina com N O meu com A Porque até na Flabeto eu começo na frente Já você é o MC fraco E eu me destaco Pois não tem um incentivo Pra matar o Tavink Igual o seu frio O seu nome é no diminutivo Escolha um nome Escolha uma frase Pois meu freestyle é construir e conhecer Diferente de você Que pega o mic pra mandar rima clichê Com ênfase e só com suporte Eu te matou não na Rosa ou na Norte Pois o azar é que é desafio E pro desafio eu fico com sorte Bom, cê veio com sorte Desafio é a morte Por isso na frente cê vem Como cê fala que seu nome termina com A Ele também termina com N Pois é Vinícius e N Cê tá entendendo Que você é muito horrível O meu também termina com N Mas é a mesma letra Mas não o mesmo nível Cê tá querendo Eu tô acima Eu pego o rima Trago uma disciplina Eu tô no clima Eu vim te matar Como se isso fosse adão Mas te assina Pois o Tabin tá tipo lá no Japão Ou eu tô me sentindo tipo na China Você tá me chamando aceitão pra Rio Agora estourou a bomba Tira o Chima Tá entendendo? Isso é uma construção boa Hoje seu corpo voa Eu levo ele para São Paulo Eu te enterro dentro dessa Terra da garoa A guerra da garoa Ou a selva de pegra Parabéns, cê me desafiou E fez todo um escarcel Só pra mandar essa merda Eu me sinto como fosse na anatomia Cada rima que eu mando atingir Sou miocárdio Até porque nem sei eu Quebrasse o seu osso Na batalha o seu som vai tocar numa rádio Por isso mano Na batalha eu não sou tardio E não adianta Porque eu tô no caminho Você tinha dito Na batalha que vai matar E toca Raul Você é o Raul Gil Pega o banco que sai É de mansinho Não Eu sou o Renato Russo Por isso que você perde vacilão Foi sendo o Renato Russo Que eu matei O tal Filha na Alemão E é por isso que agora entende Como eu nunca deixo pra depois Você que quebra meu osso Caralho E esquece que eu sou o calcitrão B2 É Mas só que eu te atropelo Verdade revela Que eu chego e congelo Você falou que você é o calcitrão B2 De D2 eu sou o Marcelo E não adianta É seleção Você não pegou a minha visão Renato Russo Tu é Aragão Pois combina por ser um trapalhão É Realmente não é meu mano Só que eu não sou um trapalhão comum Eu sou o que mais se destaca É a protagonista E meu nome hoje é Mussum É por isso que você E agora sabe que cê morra Se é D2 Então eu dou 20 Então libera a maconha nessa porra Libera a maconha Mas só que você tá de brincadeira A sua rima é que vale a maconha Porque não é moderno É brisa passageira E não adianta Eu não te mato Você já sabe O calíbrio é falível Minha rima adianta o nível É porque de um lado é No fundo do outro Mísseo É que você tem Alzheimer E você tá falando besteira Minha rima é que vale a maconha Porque tá salvando sua família inteira Você entende qual foi a dita Por isso que eu maço você Sou maconha Só que não dá seda Minha aversão é o óleo CBD Pode ser o óleo Só que te olho Quando eu tô rimando Mano Clame você é um animal Ei crô Mas sabe qual é o óleo O nome nome da minha erva Medicinal É roda cultural Ela não tá no seu beck Não tá na seda E não adianta Mano Agora essa é sem graça Eu não preciso de um beck Nem preciso seda Eu só preciso de um microfone De um passo nessa passa Ah De passo nessa passa Nem entenderam e gritaram assim Isso é maldade Eu não entendi O que você agora falou pra mim Porque você aqui é vacilão Acabou mano Sua construção Com uma maconha e chapa de cena Pra ver se melhora a sua adicção Que foi isso? E não tem problema Por isso que aqui eu te esbanco Falou de cana Eu quebro suas pernas E cê fica banco Mas eu causo a morte A manco A manco Com MC de suporte E ele é fora do eixo Caralho Cê manda mal Cê quer apelar comigo Só rima na capital E só falou Pesqueira A rima foi fuleira Dizem que o lobão Não tá na prateleira Não sou da prateleira Do interior Pode ir pra É Cuja região Que cê não tem coragem De pisar Seu fraco Por isso que aqui Sua perna treme Profissional Que conseguiu ser pior Que a KM Tão fraco Te bato no terceiro round Você nunca vai ser Um cara que é underground Brrrr 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 Eu tava sem o microfone Mas agora eu peguei Pra mostrar seu sujeito homem É Agora você sabe Que isso é tipo técnica Agora com esse microfone É armamento pélica Pélico Mato você Faz qual pélica Eu acabo com você Agora tipo dessa Acabo tipo pélica Você tá na cruz Eu faço igual a pélica Você vai encontrar Jesus É isso Eu mato É agora desse jeito É rima de verdade É com todo respeito Você vai encontrar Jesus Agora na ganança Pit Flow Imagem semelhança Eu pego Você não tem porque Não faz cristal Eu mato você agora Provo que eu tô Um baile Você vai encontrar Jesus Porque não tá na cruz Você vai encontrar Jesus Meu fã Que te deixou lá de novo Ah Eu vou encontrar Jesus Mas é porque eu também Carrego o peso dessa cruz Quando Jesus chegar aqui Fala até de raça Jesus já encontrou Todos os MC na praça Por isso ele fala Até de bélica Honestamente pra mim Esse cara aqui Já não tem métrica Ele fala sobre um armamento Que é bélico Enquanto a vestimenta Que eu trago É ibélica Pra ele entender Tudo aquilo que ele faz Ele fala aqui no microfone Que é sujeito homem Por isso que ele Cara se fudeu Ser sujeito homem É muito fácil Isso é mulher que nem eu É isso que esse cara Aqui não vai entender Ele falou que Jesus É a semelhança da IAP E é por isso que agora Você vai entender Se Jesus é réplico Parece com você Pra quem me escuta Da boca Vim e largar a sacola Suas disciplinas E olha que isso é uma roda Isso nem é uma escola Mas o Tavi Ele trata a batalha Como fosse um jogo de bola Se eu tô na saga Eu sou pego Se eu corro atrás Eu sou pego Bandeola Você entende Eu tenho uma tática Vou ir muito além da matemática Pois essa rima É apenas teórica Venho pra escola Pra mostrar a prática A sua rima Não foi um empática Mas o Tavi Vem pra fazer mágica Você rima tão melhor Que quando você soltar Um verso A plateia fica estática O nome disso é eletricidade Se você não sabe É que eu passo a vibe Eles entendem minha sinceridade Você falou que você é jogador Eu não joguei Mas eu tava no campo Eu não era um cara Que tava jogando Eu tava vendendo Uma droga no carto E mesmo assim Eu tava pensando E a noite vim Pra batalha de rima Pra conseguir montar Minha vida Pra minha família Dada a disciplina Consegui dinheiro Consegui o escoito Consegui tá minha comida Na mesa E assim vim A fome na barriga Foi o que eu Doce de efeito surpresa E hoje você vai ter que entender A perspectiva da realidade Vamos supor Que a batalha É como se fosse Uma prova de matemática E hoje você vai ver Que o resultado do x Não funciona na prática São dois MCs Que tão tentando somar Com o hip hop Dois MCs Só vai sobrar um O outro vai apanhar Com a rimaloc Você já sabe Como que é Por isso que o seu verso É feio Dois MCs Mas vai sobrar um Você tem tamanho de MC Veio Meia MC Meia função Agora você sabe Faço frio Aí Renanzinho Quando você para É tipo Caralho Essa ia ser boa Mas eu esqueci Por isso mesmo Desenvolvendo E agora que eu tenho Um buquê Botei que agora Já tá matando o ajota E eu nem tô sabendo porquê Por isso mesmo Que agora mano Eu já vou me desenvolver A batalha é tipo matemática E deu pra ver Você não sabe fazer Aí ajota Você é bocudo E agora se cola Até porque estuda Eu já vi Que você ficou Na prova e na aula E aí malandro Sabe porquê Vai tomar no meio da bodega Você ficou bebendo Para porra Não foi pra escola Foi pra dega Tio Por isso que eu faço Aqui na sessão Só que mesmo assim O cara é encantado Não sabe o preço do copom E aí meu parceiro Sabe porquê Eu mando um proceder Hip hop é igualzinho matemática Então pode deixar Pra quem sabe fazer Faz marido da cara Matemática Matemática Grito nos meus ombros Tiro tudo Tudo da garçota Pronto Falta na consciência Eu já tenho muita inteligência Tomo uma rádio Se eu tô na batalha Eu só tenho a sequência Eu tô com uma nota Tá não idiota Hoje ele tá frota O copa tá por cima Até a batalha da norte Que é cincote E o adversário Se enrima Com pena Tipo uma voz De nada a mão E o tubarão Como fosse um carrinho Foi empurrando você Pra cair nos intercipícios Mas nesse caso Você vai cair sozinho Eu já ganhei do Eu já ganhei pra cima Do meu consciente Já ganhei do ajota Rimando uma gastação Se tiver alguém Mais completo Dos que eu me aprevente Eu me adapto Todo alguém tipo de rima E hoje eu sou a pronta viva Então eu espero que você Consiga gastar Sua criatividade Não somente Sua saliva Isso é uma pessoa Não somente Eu sou Mad Max Por isso que eu não falo Que você vai de pé É tanta linha de som Porque eu me sinto Nas efeitos Sei que é mó visível Sei que é projigil Só que eu sou um projígio Então sou eu e eu vi Combater no nenê Vem que tem Vou além Isso é bate cabeça Batalha Tirou o trem Abração Trinta e seis porções Mas só que eu Quebro mais Quatro MCs e três padrões Vai pro duro das lamentações Sou tipo voz e voto Tudo que eu falo Causa confusões Ou convulsões Vizinho da terra É minha vida Eu vou te batendo Porque você é um MC comum O seu cristal é aqui pra space 1 Mas pode anotar essa batalha Se não é dois a zero É dois a um Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Dois a um Mas não conta Claro que o seu fim Vai ser de virada Pois eu vou virar pra mim Você acha que isso é bom De novo eu vou mostrar Que a ideia que você tem Eu venho pra contra-tacar Não falei de nacional Você que falou isso Depois você fala Que não se garante Com o título Nunca fizerá Nunca foi meu objetivo Mas olha pra você E todo de pila Que eu inspiro Sou Que o seu cristal é Demirão O erro não é feito Então nunca passa a mão Segura a sua boca E não começa o engano O erro é a timina Mas ainda está se inventando Então fica contando com o seu título Continua mantendo sua mente No cumprículo Sabe por quê? Vou te ensinar Não preciso falar dos títulos Que eu ganhei Vou deixar minha história E eles contarem Bate Nunca pariu Você errou a prova Outros escutaram Ver que esse cara Falou que ia enterrar O meu corpo nessa cova Só que está de vacilação E estou contando E as emoções Eu nunca vi nessa vida Um guri na entrega A cova dos leões E tomando pega sua visão Você falou perto Improvisado Ele disse que era o Romário Só que eu sou um terror Desvolgado Você me entende Que é que eu te sou Porque eu já estou no top sono Você é Romário Eu sou bebendo As rimas que eu toso Eu carrego no colo Calma no colo Calma como se fosse até um bebê Me arrima um bebê Ela que eu faço É a nova que eu faço por ser Por isso que a cola assim Sabe que o estarei aqui é conduz Realmente me arrima Eu odeio Eu sou gratuito O estarei do aluço Por isso Eu vou te dizer Calma você agora Eu vou te explicar No final é como os leões Na batalha Você veio falar Mas entenda aqui e agora Mato você da sua casa Roba dos velões Você morrendo igual o Mufasa E você é o Barrio Scar Eu ativo o Scarface Você acha mesmo que você vai ganhar E não falta igual o Leite Você disse que era um bebê Eu te mato, é time de rir Já que era um bebê Aproveita e demora nove vezes Só tem que também ativar Scarface Eu faço o lenço Que você ouve e se surpreende Já que é Scarface assim Você é louco My little friend Por isso agora Eu vou falar a voz Fala agora No verso no embalo Você teve um verso bom Pena que não é o Lucas Carlos Eu não sou o Lucas Carlos Mas eu prefiro o Benk Por isso que Cria bloca Boto 7 E só posso até Se ilusionar Solucionar Não pega nada Essa aqui é a levada Já que é o Lucas Carlos E o Benk Eu despeiei Dessa só decorada Não, não é decorada Cê entenda não Manda nada Eu tô trabalhando na frente Eu já veio me ouvir Porque ele é fora Pelo menos Isso não Meu componente Essa que é a parada, a manquia agora no final eu falo aqui é o ritmo Eu quero que se foda, eu preciso da broma, me juntei seu tabarito Falou de adversário, então não posso te falar Sem te subestimar, mas conheço bem, você tem que o Paraná Poderia mandar até o Tuba, o Abidala, o meu oficínio vai mandar ao Uel E se possa achar que vai ganhar de mim Quem acha que vai ganhar de você? Coitado, realmente maluco de bater Sem onde sim, sem até o Lala, sem o Lauro que venha de lá Já você não é o melhor de SP, porque você veio desmerecer? Pá, eu bate de palma Rima de improviso é o que a Paulo ama Entre os papo aí eu escuto toda semana Faz de filho toda vez, a mesma traje é que a outra ama Olhando pra minha frente, são uma legião urbana Você tá ligado, mano, que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora, rima comigo Já que você tá na improvisação, legião urbana Não é que é liberal, eu vou matar o chorão Tá ligado, meu parceiro eu desinvolvo Daquele jeito, carta o apolo eu desinvolto Sabe por quê? Cê tomou do fim o gru Daquele jeito, mano, hoje cê conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado, meu parceiro eu adianto Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação E agora cê conhece o rei da ressurreição Você vai perder pra mim, tudo que se acostuma Porque cê rima, te falta qualidade Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, no meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem, mano, cê não lindrosa Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão, dois filhos educados E a bolinha de campeão Tô nesse fatality Cê sabe que quando eu vivo, manda pra talitim Cabeça de baixo, pode esquecer Cê só tá puto porque a Levis Pega mais mina que você Eu vou até que te alopar Sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no PAN Conheça o céu azul E você deixou numa bolsa de sangue Ei, sabe que sua casa cai É isso mesmo Se aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio É isso, rapaziada Agradeço a você de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixe o like, deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MC se todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Irmão, eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou